Música Oi gente, estamos chegando mais uma vez com mais um programa Voz da Cidade aí na sua casa, no seu trabalho. Que bom! Estou aqui ao lado do Papito. Ei Papito, tudo bem? Fala na parra, tudo bem com você? Voz da Cidade, Papito Bonitinho, enfim, está aqui com você. Que prazer receber você aqui no programa, presidente. Tudo bem, presidente? Olha só, eu estou bem e você? Presidente, você ficou muito bem com essa camisa. Não, 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 não. Estava apagando fogo. Essa camisa aqui, eu estava queimando. Quer dizer, eu estava apagando fogo na Amazônia. E esse colar, presidente? Isso aqui é presente da minha mamãe, porra. Eu não tiro isso aqui do pescoço. Ah, meu Deus, estou com inveja do colar. Mas eu não vou te dar, porra. Olha, no programa de hoje nós vamos tocar Arte Samba, Fernando, que é um cantor espetacular, e Zé Antônio e Irmão pra gente escolher o clipe, o melhor clipe do dia de hoje. Você já sabe quem vai votar. Ó, sem dúvida. Você já sabe quem você vai votar. É claro. Ok. E eu imagino que já sabe quem vai votar. No programa... Ainda não. Ainda não. Daqui a pouco. Olha, e no programa de hoje, o que bomba na internet? Você trouxe algum vídeo legal? Ah, trouxe. Daqui a pouco você me fala. Você trouxe algum vídeo legal? Mas é claro, vários. Tá bombando na internet? Tá bombando. É só um, presidente. Não, mas eu tenho vários. Eu vou escolher um aqui e vou botar. Você vai aprender hoje a fazer também, olha, uma receita maravilhosa. Feijoada branca com kit cofrio. No programa de hoje, você vai aprender a fazer essa feijoada. Aliás, vai aprender agora, porque é o que eu vou colocar na tela pra você, minha amiga dona de casa, aprender a fazer em casa. Todo mundo gosta, todo mundo adora. Feijoada branca com kit cofrio. Na tela pra você conferir. Se inscreva no canal. Receita maravilhosa, minha amiga dona de casa, você, meu amigo. Olha, vai lá agora no site Cofrio Oficial e você encontra essa e outras delícias de receitas pra você preparar em casa, pra sua família. Todo mundo vai gostar, todo mundo vai adorar, tá? Agora eu quero falar pra você do café sossego. O café sossego, o puro das montanhas do Espírito Santo. O café sossego, grãos selecionados à mão, não tem conservante. Você usa só um pouquinho de açúcar, porque é um café especial. Café sossego, você pode ir no supermercado e perguntar. Tem café sossego aqui? Vai na mercearia e pergunta também, na padaria. E você pode ter esse produto especial também aí no seu comércio. Café sossego com a gente aqui no nosso programa. Vamos ao clipe? Vamos ao clipe? Vamos, presidente? Vamos lá. Programa de hoje, Arte Samba. É o primeiro clipe. O primeiro clipe. Vamos lá, só um pedacinho. Salta na telinha. Eu tô na onda. Deixa essa onda te levar. Na beira do mar. Encontra minha sereia. E se eu me apaixonar, é pra vida inteira. Esse clipe é maravilhoso. Foi gravado na praia. Que clipe lindo, né? Clipe lindo. Maravilhoso. Você viu o peixe? Deixa eu apresentar. Deixa eu apresentar. Não, não viu o peixe, não. Deixa eu apresentar o Fernando. O Fernando vem pra cantar pra gente o clipe do Fernando. Esse rapaz, esse menino, esse rapaz é de Cachoeira. Na tela. Não bateu saudade e deu vontade de te beijar. Aonde está você que não me liga. Esse foi o Fernando. Bom clipe, hein? Bom clipe, bom clipe. Bom clipe. Não, não, não. Foi bom clipe. Claro que foi. Boa coisa ruim. Vamos lá. Vamos para o Zé Antônio Irmão. Na tela, Zé Antônio Irmão. Vamos lá. Vamos conferir. E esse foi o Zé Antônio Irmão. Aí, bacana, legal? Gostou? Bom, muito bom. Muito bom. Bom? Presidente, gostou do último? Eu gostei. Muito bom. Mas gostou mais do? Eu gostei. Mais do Fernando, é claro. Já sabe quem votar. Eu já sei. Calma, calma. Já sabe quem votar. Calma, calma, calma. Que você vai escolher daqui a pouco e eu também a produção do programa. Porque agora chegou a hora do que o que bomba na internet. Cada um. Presidente, você traz um vídeo. O Papito traz outro vídeo. E você depois decide quem traz o melhor vídeo que está bombando na internet. Bem, hoje quem vai começar é o Presidente. Presidente, você trouxe que vídeo hoje? Olha só. Eu trouxe um vídeo espetacular. Vocês vão ver agora na telinha e vão escolher eu. É claro. Mas qual é o clipe? Qual é o clipe? Qual é o clipe? É um clipe muito bom que vai passar ali agora. É um clipe engraçado. Ah, pelo amor de Deus. Então põe na tela o clipe do Presidente que está bombando na internet. Vamos lá. Quem é mais foguento? Quem bebe mais? Quem ronca mais? Juliana, porra. Quem é mais reclamão? Quem é mais engraçado? Peraí a pena. Quem é mais do minhoco? Quem é mais organizado? Ei, velho. Vamos lá na outra aí. Quem é mais chorão? Quem é mais carinhoso? Quem gosta mais de sair? Aí, velho. Está errado essa bagaça aqui. Quem é mais chato? Quem é mais chato? Aqui, ó. Aí, ó. Vou dar um diferenciado. Quem gosta mais de aventura? Eu estou chorando. Eu estou chorando. Gostou? Gostou, Papito? É, está muito bom. Foi espetacular, porra. Foi espetacular. Os vídeos que bombam na internet. Esse tomou o presidente. E Papito trouxe o que hoje? Rapaz, eu posso te falar uma coisa? Criança em casa chorando é uma adenação. É verdade, verdade. Agora, você imagina esse bicho aí chorando. Olha, bota aí. Na tela, na tela. Bomba na internet. Bomba na internet. Vamos ver, vamos ver. O vídeo, o vídeo do Papito. Vamos lá. Ó, ó. Oh, já não jure, bebê. Já não jure. Por que jura? Por quê? Muito bom. Bom. Bom o quê? Deu trabalho. Eu achei bem ruim. Eu achei bem ruim. Errou, botei a Tendela. O meu é melhor. Realmente, olha. Você gostou mais do seu presente. Eu gostei mais do meu. Eu fui mais criativo. Vamos escolher, então, o melhor clipe da noite. Mas antes, eu falo dos produtos com frio que você viu agora na sua tela. Para você preparar aquele churrasco maravilhoso. Olha, se você não fica maluco para fazer um churrasco, dá para você fazer aí na sua casa, reunir a família e convidar os amigos. Porque não pode reunir muita gente ainda. Mas dá para reunir a família e fazer aquele churrasco maravilhoso com os produtos com frio, utilizando a melhor linguiça do Brasil, que é da com frio. É temperada, suculenta, gostosa. Com essa, você se torna um churrasqueiro de mão cheia. Faz um churrasco que é sucesso com todo mundo. Leve com frio para casa, leve em qualidade. Os produtos com frio você encontra em todo o estado do Espírito Santo. Com frio, sabor a toda prova. Pois é, e a com frio oferecendo aqui essa competição aqui entre os melhores clipes que nós estamos escolhendo aqui. Hoje nós rodamos mais três. Arte, samba, Fernando e Zé Antônio, irmão. Eu começo com o seu voto, presidente. Olha só, eu estava na dúvida entre o Fernando, o Fernando e o Fernando. Eu escolhi o Fernando, porra. Porque é o melhor. Presidente, gostou muito do Fernando? Eu gostei, eu gostei demais. Ô Paquito, e você? Ah, sem dúvida. Olha o Renan, tira a razão dele. É o Fernando. Não, não, é o Fernando, é o Fernando que está bem longe. Porque o bom mesmo é o irmão. Zé Antônio, irmão. Zé Antônio, irmão. Bem, eu gostei do Fernando. Eu gostei do Zé Antônio, irmão. Eu gostei mais do Arte, samba, porque é um vídeo que foi trabalhado na praia e tal. Então empatou. Empatou. Agora o pessoal de casa vai crescer. Quem decide, não dá tempo porque está no final do programa. Então quem vai decidir aqui é a produção do programa. Eu começo com o diretor de imagem aqui, Luciano Messon. Luciano Messon já votou. Bem, Luciano Messon escolheu Arte, samba. Escolheu Arte, samba, então. Ele escolheu? Ele escolheu Arte, samba. Tocha, também Arte, samba. Então, Arte, samba. Parrago. Três votos contra um voto do Zé Antônio, irmão e um voto do Fernando. Eu juro que eu não vi. O presidente votou três vezes do Fernando. Mas eu não vi a produção. Levanta a plaquinha. Ah, levanta a plaquinha. É, levou a plaquinha lá. Ah, tá. Vamos, eu despedir isso no pedra, papel e tesoura. Um, dois, três. A todo mundo levantou a plaquinha no lado. Valeu, tá bom. Foi isso. Tá bom. Ok, então vamos conferir o clipe do Arte, samba. Vamos. Então, na tela, Arte, samba, vencedor do dia de hoje, do programa de hoje. É, tá atrasado. Fala, galera. É, é. É aí. Partiu. Bora. Como é que tá assim, pô? Pra variar, eu acho que tá atrasado, né, mano? De sempre. Rapaz, vou esperar ninguém, não. Vamos, vamos, vamos. Batiu. Na beira do mar, encontro a minha sereia. Eu tô na onda Deixa essa onda me levar Eu tô na onda Deixa essa onda te levar Vem com o Arte, samba Eu tô na onda Deixa essa onda me levar Me levar Eu tô na onda Deixa essa onda te levar Na beira do mar Encontro a minha sereia E se eu me apaixonar É pra vida inteira No meu canto Faço a minha vida Espalho pelo ar Tanta alegria Tanta alegria Pra te mostrar Pra te ensinar Pra te dizer Eu tô na onda Deixa essa onda me levar Eu tô na onda Deixa essa onda te levar Na beira do mar Encontro a minha sereia E se eu me apaixonar E se eu me apaixonar É pra vida inteira Do meu canto Faço a minha vida Espalho pelo ar Tanta alegria Pra te mostrar Pra te ensinar Pra te dizer Eu tô na onda Eu tô na onda Deixa essa onda me levar Me levar Levar Eu tô na onda Deixa essa onda te levar Se cura E aí, Dieguinho Vem chegando pra falar Qual é É, meu parceiro Tô chegando E vou dizer O clima é esse aqui Vem assim Vem Ei Eu tô na onda Eu tô na onda Eu tô no clima Eu tô a mil Não saí de cima Que é meu filme Eu saí de cena Ninguém me viu Ando pelas ruas Ou por todo lado Se pintar sujeira Eu não fico bolado A minha língua não para A cabeça arrebenta Se escureceu Pega a velha e assenta Minha voz Eu canto Fala uma verdade Desejando amor Paz e austeridade A todos que curtem Ainda vão curtir O som do arte e samba Que é isso aí Eu já tô na onda E vem geral também Esse é o som Da galera do bem Eu tô na onda Deixa essa onda me levar Me levar Eu tô na onda Deixa essa onda te levar Gostei demais Gostei demais do clipe do arte e samba Muito bom Mas gostei do Fernando também Ficou muito bom Porra Não devia ter ganhado Mas o arte e samba Ficou muito bem Turma Semana que vem Mais um programa aqui Se inscreva no nosso canal Pra você receber Um programa por semana Acabou o programa Acabou o programa Acabou o programa Acabou Acabou Porra Isso Isso Ficou muito bom Não vai ter 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 Não aguento não Todo dia vai ganhar Não vai ganhar Com aquilo Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Obrigado.